Abertura Essa é a gente, vamos falar mais um Fala Aterráqueos e continuando a falar das novelas da TV Tupi do ano de 1972 vamos falar hoje de uma novela que não foi um grande sucesso de audiência mas foi um grande sucesso de crítica, de elogios, principalmente as interpretações ao texto e à direção, vamos falar de Vitória Bonelli Escrita e dirigida por Geraldo Vietre, a história é a seguinte Jaime Bonelli, Raul Cortes Um industrial rico, envolto em negócios exclusos, oferece à mulher Vitória, Berta Zemel e aos quatro filhos, Tiago, Tony Ramos, Mateus, Carlos Alberto Richelli, Lucas, Flaminio Favero e Verônica, Ana Maria Dias, uma vida cercada de luxo Logo no primeiro capítulo, ele sofre um ataque cardíaco e morre Sem poder proporcionar o conforto de outrora aos filhos, Vitória passa a lutar como uma guerreira pela sua sobrevivência e da sua brole Contudo, seus filhos acostumados àquele padrão de vida recusam-se a aceitar a nova condição social e se revoltam Hum, quantas novelas já não vimos isso, mas vamos lá Os conflitos aparecem a cada... Aparecem, e cada qual tenta seguir a trajetória que lhe parece mais conveniente Vitória, que durante 20 anos esteve enclausurada em seu próprio mundo por discordar das atitudes do marido, teme que seus filhos se corrompam com o pai Tiago, mais velho, dos irmãos, é o mais orgulhoso Abandona a mãe para se casar com Carla, Carmen Monegal Uma moça rica Lucas é romântico e sentimental Mateus, introspectivo e desapegado das coisas materiais E Verônica, a mais centrada dos filhos É ela que sempre está do lado da mãe nos momentos difíceis Além dos problemas familiares, Verônica traz em si uma grande mágoa do ex-noivo Walter, Carlos Augusto Straser Walter prometeu casamento e outras coisas mais A dominadora Mercedes Moliani, Yara Lins, mãe do rapaz, interviu e covardemente lhe recusou Ou seja, ele recuou, né? Ou seja, a mãe lá, né? Sempre tem essas histórias da mãe, né? Protetora, que não quer o filho case Então ele recuou As irmãs Hipólita, Ette, Fraser e Neia, Ruth Neia de Moraes São os anjos bons da família Bonelli Vizinhas É com a ajuda delas que Vitória consegue reerguer a cantina Bonelli Por seu turno, Hipólita enfrenta a rebeldia da filha Dora, Cláudia Mello E se preocupa com a união de Neia com Dudu, Hamilton Monteiro Nem é uma solteirana romântica e sensível que se deixa eludir com facilidade A novela contava com outros desempenhos memoráveis Como de Dona Lisboa O papel da feiticeira Esmeralda Eleonor Navarro Como Dona Safira Mãe de Esmeralda Em vó de Pérola Ivone Sebastião Campos Rodrigues Jean-Carlo Hugo Sérgio Galvão Clóvis Jurandier Maria Viana Maria Felipe Levi Galante Verônica Teigido Hortência Luiz Carlos Arutim Xanches Carlos Nunes Diego Muíbo Serza Cury Miranda Úrsula Pereira Angélica Benjamin Catan Xandor Bastista Osmando Cardoso Lídia Costa Dalva Dias Útil Gaeta Martos Matias Dássio Della Mônica Cuberos Neto Neuza Borges Lilianovaz Maria Aparecida Alves E ainda Participações especiais de Amália Rodrigues e Agnaldo Raiol Betas Eman voltava a TV depois de 7 anos ausante Ausente Num Grande Papel Só concordei em voltar porque Vitória Bonelli é efetivamente o primeiro personagem épico da TV brasileira As outras novelas sempre trataram de probleminhas pessoais de duas ou três pessoas E em Vitória Bonelli é a sociedade que a tratada revelou a atriz em entrevista à revista Veja de 27 de setembro de 1972 Para a revista Melodias, número 188, 1972, em reportagem de Josino Teodoro, disse Vitória Bonelli tem ensinado as pessoas a encararem o mundo com otimismo, sejam quais foram as situações Além de educadora, tem sido uma professora que não obriga, mas indica os caminhos a quem desejar É por isso que eu amo Vitória Bonelli A última revista anota também a opinião do autor Vitória é um texto escrito para as Bertas Zemmel Mas isso não quer dizer que as demais personagens tenham menos força Não costumo fazer grandes histórias repousar num personagem apenas Todos eles têm a mesma importância E quando escrevo um diálogo, penso num artista que está representando E procuro na figura que é vivida uma certa característica do ator Isso ajuda bastante o seu desempenho e facilita o meu trabalho Uma novela não depende apenas do argumento ou da direção Mas é um conjunto de coisas e esforços que faz com que seja sucesso ou não Ismael Fernandes, em seu Memória da Telenovela Brasileira, página 162, escreve Uma obra-prima da telenovela Texto, imagem e interpretação absolutamente precisos Um raro momento da televisão onde quase tudo atingiu a tônica certa Exibida de 13 de setembro a 14 de julho de 1973 às 19 horas Nossa, ficou no ar por 10 meses Então foi longa, né? Teve bastante coisa Bom, aqui tem algumas curiosidades Vamos lá Foi a própria Bertas Zemmel que sugeriu seu personagem a Vietre Trabalhando ao lado dela, Vietre começou a imaginar a novela E o personagem foi ganhando vida Nasceu dos papos entre os dois A princípio, a personagem Mercedes Moriani fora confiada à atriz Marcia de Winsor Na última hora, Yara Lins a substituiu A novela procurou aliar a técnica de TV com a do cinema A maior parte das externas foi feita por uma equipe de cinema Tendo à frente Antônio Tomé como iluminador e câmera A cada início de capítulo, algum ator em monólogo relatava o capítulo anterior Vitória Bonnelli revelou novos valores artísticos Como Hamilton Monteiro, Silvia Borges, Verônica Teixido, Maria Viana e Carlos Muniz Aqui traz ainda um trecho de uma crítica de Arthur da Tauva Bonnelli, a Vitória Sem Bope Revista Amiga, 11 de setembro de 1973 Página 41 Vietre conseguiu em Vitória Bonnelli talvez seu melhor trabalho O mais carregado de humanismo no drama urbano Em onde os diálogos e as situações foram mais diretos e contundentes A figura central de Mãe Vitória Ficará como um dos grandes personagens femininos da televisão brasileira Bertha Zemel, a grande atriz Pôde saltar como uma personalidade marcante da TV brasileira Rosto expressivo e belo Conseguia como ver em um simples close Num olhar no clima humano geral que a envolvia Tony Ramos, Tiago, Carlos Luicelli, Matheus Flamínio, Favero, Lucas e Ana Maria Dias, Verônica Fizeram os filhos de Dona Vitória Objeto central da preocupação daquela mãe viúva Igualmente, autores ou atrizes pouco conhecidos no Rio Como a maravilhosa Yara Lins ou Dina Lisboa Leonor Navarro, Silvia Borges ou ainda Carlos Augusto Streiser Ou o excelente Marcos Plonka no papel do ex-palhaço divino Marcaram um êxito artístico claro e definido Isso sem falar no ótimo papel de Walter Foster Ao final, como Doutor Fontana A remota e madura esperança de amor de Dona Vitória Ou sem citar Gente de Peso, de Graça Mello Mutinei de Moraes, na Soterona Neia Et Fraser, Dona Hipólita Ou Cláudia Mello, Dora Geraldo Vietra, que realizou um grande trabalho Que não posso deixar de destacar Independentemente de êxitos de audiência É, não foi aquela audiência toda Mas conseguiu várias ali, vários elogios de todas as partes E dizem que foi realmente uma novela que era humana em todos os sentidos E diferente de muitas outras É isso aí gente, continue aqui conosco Deixe seu like, deixe seu sininho no canal Faça o que quiser, dite, berre, pule E voltamos a qualquer momento com mais Fala Terráqueos E qualquer assunto que possamos tratar É isso aí gente, até o próximo Fala Terráqueos!